Muito boa tarde, torcedor Rubro Nego. Estamos aqui trazendo mais um vídeo do nosso canal de informações aí pra você, torcedor que está aqui no nosso canal. Temos notícias. Jorge Jesus, nesse final de semana, vai ter um jantar aí com o Rodolfo Landin, né? Que história é essa, hein? A gente vai estar contando pra vocês aí daqui a pouquinho. Assim, lateral Isla ficou no Chile e tem proposta aí pra sair do Flamengo, hein? E aí, meus amigos? Vou estar trazendo também pra vocês essa informação. Outra informação é do jogo de amanhã. Flamengo e Autos do Piauí jogam amanhã a partir das 18 horas. A gente vai estar trazendo bastante informações sobre esse jogão de amanhã. E também Vidal. Arturo Vidal, mais próximo do Flamengo. A gente vai estar atualizando vocês. Mas antes, quero pedir vocês aqui que está com a gente aqui no nosso canal e não é inscrito, galera. Dá aquela moral, estamos quase batendo 12 mil inscritos. Faltando 15 pessoas aí. Vocês que estão vendo o vídeo aí. Não é inscrito? Aqui embaixo, ó. Tem um botãozinho aqui, é fácil, ó. Clica, inscreva-se, é de graça. Não paga nada. Dá essa moral pra gente aí. Estamos com uma meta aí de bater 30 mil inscritos. A gente vai estar sorteando o manto pra você. Então, venha pra cá. Porque aqui, meu amigo, aqui não tem mimimi. Aqui você tem voz ativa. Então, galera, não esqueça também de compartilhar o vídeo. Curtir também. Porque você deixando aquele like é muito importante aí pro crescimento do nosso canal. E mostra aí pro YouTube que vocês estão gostando do nosso canal. E vamos falar desse jogão de amanhã. Flamengo que enfrenta o Autos amanhã. A partir das 18 horas, lá em Teresina. E fez os últimos treinamentos para esse jogão aí, né? Temos aqui pra vocês aqui o vídeo. Vou colocar o vídeo aí pra vocês curtirem esse último treinamento. Hoje aqui no Rio de Janeiro, muita chuva. Mas não tem folga, não. Os jogadores foram pro campo e fizeram treinamento aí visando esse jogo de amanhã, hein? E aí, Nassão, vocês estão confiantes? Então, curte aí o vídeo aí que eu vou colocar aí pra vocês. E aí, Nassão, vocês estão confiantes? E aí, Nassão, vocês estão confiantes? E também falar pra vocês que saiu a relação pra esse jogo de amanhã, né? Uma relação aí diferente porque alguns jogadores foram poupados. Gabigol, Willian Arão, Thiago Maia, Hugo, Arrascaeta, Everton Ribeiro não vão para esse jogo de Teresina. E a novidade é o Ayrton Lucas, que estava aí lesionado, chegou no Flamengo, já tá recuperado. E pode ser a novidade pra esse jogo de amanhã. Além dele, Rodrigo Caio também foi relacionado. Rodrigo Caio, que foi até relacionado, mas não joga. Ele está, não está 100% ainda. E ele está voltando aí, se juntando ao grupo, nesse processo aí de reintegração. Por isso que ele foi para o jogo, mas não entra, galera. Infelizmente, muita gente aí pedindo Rodrigo Caio, mas ele não vai estar nesse jogo. Um cara que eu queria que jogasse esse jogo aí também, muito ajudou o Flamengo. Eu queria ver o Diego Alves. O que vocês acham aí? O olheiro Diego Alves merece aí uma chance aí nesse jogo da final. Lembrando que o Hugo não foi relacionado. O Diego Alves vai para o jogo. O Santos e também o Matheus Cunha. E vocês, colocaria quem aí nesse gol no jogo de amanhã? Coloca aí nos comentários que eu quero ver o que vocês vão responder. E o time do Flamengo está embarcando mais ou menos nesse horário aí. Cinco horas o Flamengo embarca aí para a Teresina. Previsão para chegar lá a partir das oito horas. E a torcida lá do Flamengo, lá em Teresina, prepara uma festa aí no aeroporto até o hotel. É isso, meus amigos. A torcida nordestina aí sempre fazendo aquela festa. A única coisa aqui que eu tenho uma negativa para falar aí sobre esses relacionados aí desse jogo do Flamengo. Porque os torcedores, meus amigos, demoram anos para ver o time do Flamengo. E quando acontece isso, pagam o ingresso caríssimo. Ficam na fila lá mais de seis horas. E na hora de ver seus ídolos, cadê? Não vão quase nenhum jogador aí titular do Flamengo. Eu, se eu fosse o Flamengo, relacionava os caras, como fez aí o próprio Rodrigo Caio. Botaria os caras para aí. E, pelo menos, para saudar essa torcida aí, né? A torcida do Nordeste sempre faz uma grande festa. Eles mereciam estar vendo seus ídolos aí. A galera queria ver, né? Os artilheiros aí, as estrelas do Flamengo de 2019, né? Muita gente aí só vê pela televisão. Então, eu darei essa chance aí para essa torcida nordestina. Mas espero que tenha mais chances aí. E o Flamengo jogue lá para essa torcida aí ser parabenizada. E abraçada aí por esses jogadores, né, meus amigos? O que vocês acharam? Gostaram da lista de relacionada aí com um time misto? Vocês acham que o Flamengo teria que levar aí os jogadores para a torcida lá saudar, pelo menos, né? Não jogando, mas pelo menos para abraçar essa nação lá nordestina. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários que eu quero ver o que vocês vão falar. Falando em viagem, galera. Mais uma viagem confirmada para o Flamengo. O Flamengo queria jogar contra o Botafogo aqui no Maracanã. Não pôde porque vai ser trocado o gramado, né? E tentava a inversão de mando de campo com o Botafogo. Só que o Botafogo não aceitou. Então, o Flamengo confirma aí. Vai se preparando aí para confirmar o jogo entre Flamengo e Botafogo em Brasília, no Mané Garrins. No dia 8, meus amigos. Então, a galera aí de Brasília, vamos invadir. Novamente fazer aquela festa aí que vocês estão acostumados. No Mané Garrins, que Flamengo e Botafogo, dia 8. Vai estar confirmada aí. Vamos aguardar aí a confirmação do Flamengo. E o Botafogo, mais uma vez, quando o Flamengo precisa, hein? Meu amigo. Não tem jeito. Vamos falar de Arturo Vidal, né, galera? Eu sei que vocês querem saber aí de informações de Vidal. Sempre a galera me pergunta aí nas lives. Então, vamos confirmar para vocês aí o que está acontecendo nessa negociação. O flaguerreiro trouxe que ele estaria chegando a partir de julho, né? Então, as negociações não param. O salário dele, que poderia estar aí em torno de 1 milhão e 400, 1 milhão e 200. Não tem nada disso. O nosso querido Júlio Miguel Neto trouxe a informação aí, ó. que o Arturo Vidal quer um contrato aí de duas temporadas e o salário dele pode estar chegando em torno de 2 milhões de reais. Mas é isso, meus amigos. 2 milhões de reais o salário de Arturo Vidal. Será que vale a pena pagar um valor desse altíssimo para um jogador que, na minha opinião, já tem uma certa idade, mas nós sabemos que seria um grande investimento aí para o Flamengo, né? O que vocês acham? Vale a pena pagar 2 milhões para Arturo Vidal? Coloca aí nos comentários que eu quero saber para vocês. A imprensa chilena aí já informou aí o salário dele e vamos aguardar se é isso mesmo. Se for, vai ser o maior salário aí do time do Flamengo, passando até o Gabigol, que já fez história aqui no nosso clube, né? Vamos aguardar, né, meus amigos? Vamos aguardar porque essa janela aí promete, hein? E o lateral Isla, que pediu para ficar no Chile, né? Depois desse jogo aí entre o Flamengo e a Universidade Católica, foi atendido, está passando aí o final de semana aí com os familiares, com a filha dele, né? E saiu uma informação lá do Chile que o nosso querido lateral Isla está negociando aí com a Laú, hein? O que vocês acham? E o Isla pode agora no meio do ano assinar o pré-contrato, né? Ele que tem contrato com o Flamengo aí até o final desse ano e poderia aí sair de graça aí para a Laú. Ele que já falou que quer voltar a jogar no clube do coração dele, hein? E aí, meus amigos? Será que vamos sentir falta aí do Isla? O que você acha? Ele que estava voltando a jogar muito bem, né? E aí, meus amigos? Será que seria uma perca? Ou seria um reforço aí para o Flamengo? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a informação de vocês aí. O que vocês estão achando aí nessa possível saída aí do Isla para a Universidade do Chile. E vamos falar aqui da principal matéria aqui que vocês estão aguardando, né? Jorge Jesus, né? Jorge Jesus que ontem jantou com o Gabigol, né? Muita gente viu aí, repercutiu. O próprio Viena Casagrande trouxe essa informação, trouxe a foto lá no canal dele. O Gabigol jantando aí. E ele vai ter outros... Já teve alguns jantares e vai ter outros jantares aí com alguns jogadores, né? Porque é muito amigo aí em 2019. Mas tem um jantar aí programado com o Rodolfo Landinho, meu amigo. Será que tem alguma coisa? É, meu amigo. Ele é muito amigo do Marcos Braz e dos jogadores. Do Landinho. Quando tem Landinho no meio, alguma coisa tem, né, meus amigos? E aí? O que vocês acham? Como é que está o trabalho do Paulo Souza? O que vocês estão achando? Vocês acham que vale a pena o Flamengo encerrar o ciclo aí com o Paulo Souza e trazer de volta aí o Jorge Jesus? Que está aqui no Rio de Janeiro. Já está aqui. Só assinar o contrato e ficar aqui no Flamengo. O que vocês acham? Eu queria saber de vocês. Então, nesse final de semana aí, o Jorge Jesus vai ter esse jantar aí com o Rodolfo Landinho. E a gente quer saber, né? Vamos aguardar aí. A gente vai estar trazendo maiores informações para vocês do que aconteceu nesse restaurante aí. Nessa informação aí, quer dizer, nesse jantar, né, meus amigos? Então, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer nesse final de semana. Porque, na minha opinião, um jantar desse naipe aí, agora no final de semana decisivo que o Flamengo joga amanhã, eu acho que bota uma pressão aí no nosso treinador Paulo Souza, né? Não é o que eu quero porque o Paulo Souza está aqui no Flamengo. Mas eu queria saber de vocês. Vocês acham que seria mais uma pressão aí nas costas do Paulo Souza? Porque dizem que nessa última viagem aí do Rodolfo Landinho, ele estava lá no Chile e não gostou do que viu do Flamengo, hein? Mas, o Paulo Souza aí que está tentando aí fazer o Flamengo performar bem. E aí, meus amigos? Vocês são a favor da volta do Jorge Jesus e da saída do Paulo Souza? Queria saber de vocês. Eu vejo que muito torcedor pede Jorge Jesus de volta. Mas, nós sabemos que temos o Paulo Souza aqui. Então, meu amigo, quando tiver Paulo Souza, eu vou apoiar. Mas é isso, nação. A informação que nós temos é que, nesse final de semana, vai ter essa reunião entre Rodolfo Landinho e Jorge Jesus. Alguma coisa vai acontecer aí, né? Porque nós lembramos, né? O Abel Braga também, na época que, na vinda do Jorge Jesus, era o treinador do Flamengo, né? E o Flamengo conversou ali com o Jorge Jesus também, na época, com o Abel Braga no cargo. Será que o Flamengo está repetindo isso aí para se respaldar, meus amigos? Vamos aguardar maiores informações. Mas, é isso. Queria agradecer a todos aí que estavam com a gente até esse finalzinho do vídeo. Não esqueçam aí, galera, de sentar o dedo no like, porque é muito importante para a gente compartilhar nossos vídeos e se inscrever, né? Porque a sua inscrição é muito importante também para o nosso canal. Batendo 30 mil inscritos, a gente vai estar sorteando um manto. Então, ó, clica aqui embaixo, ó. De graça, clicou, está escrito. E não esqueçam de acionar as notificações para quando a gente lançar nossos vídeos, lançar nossas lives, vocês vão ser notificados, hein? Lembrando vocês que amanhã, depois do jogo, a gente vai estar fazendo nossa live aí, pós-jogo, aqui no nosso canal, hein? Acabando o jogo, a gente vai estar subindo aí para a gente fazer aquela resenha topzera, hein? Valeu, meus amigos. Aguardo vocês e até o próximo vídeo. Um abraço!